Cantor Cauã, chegou a reportagem, cantor Cauã, da dupla sertaneja Matheus e Cauã, fez uma revelação muito interessante, o cantor fez uma travessia ilegal para entrar nos Estados Unidos, passando por Guatemala, Panamá e México, ele emagreceu 15 quilos, ele viu gente morta, e no meio desse drama, dos 26 dias para entrar nos Estados Unidos, e ele consegue entrar nos Estados Unidos, A mãe dele foi extorquida aqui no Brasil pelos coiotes, que ajudam as pessoas na travessia para entrarem legalmente nos Estados Unidos, veja conosco, vamos lá. Cauã tinha 17 anos e queria experiências novas, com os problemas que enfrentou na música, ele desistiu da carreira, comprou passagem e a mãe não queria deixar de forma alguma, mesmo assim Cauã foi, Passou pelo Panamá, Guatemala e México, antes de entrar nos Estados Unidos. Em uma casa, que cabiam 50 pessoas, tinha 200. Cauã revelou que caminhou no deserto e viu gente morta. Andou tanto que nessa tentativa emagreceu 15 quilos. O cantor sabia que não podia mais voltar atrás. Quem desistia era deixado no meio do caminho. A dona Sirlene, a mãe da dupla, conta que ficou com o coração na mão e passou a receber a ligação dos coiotes, como são chamados os responsáveis por fazer a travessia, pedindo dinheiro. A mãe passou a ser extorquida. Depois de uma semana sem o filho se comunicar, ligaram pedindo dinheiro para a mãe de Cauã. A quantidade era alta, conta a dona Sirlene. Ele ficou 26 dias na travessia. Chegando nos Estados Unidos, Cauã se virou. Foi para a Atlanta, onde tinha parentes, começou a trabalhar em obra com o primo e depois a cantar em bares, até que resolveu voltar e seguir na música. Olha, eu acho que é uma das duplas que tem umas musiquinhas que eu gosto muito. Essa música aí é legal. Essa é legal. Então, eu digo, eles têm umas musiquinhas bem bacanas, musiquinhas do bom sentido, assim, com umas músicas gostosas. Mas é boa. É, olha. Agora, você vê que todo mundo só conhece o sujeito depois que ele faz sucesso, mas o passado... Os tombos, né? Nossa, é aquela velha história, né? Só vem as pingas que eu bebo, mas os tombos que eu levo, não. Agora, esse aí está uma entrevista maravilhosa contando aí, porque ele era menino, ele era muito menino. Ô, Fabiulinha, conta pra gente essa história aí. Hoje ele faz sucesso, mas ele passou por maus bocados, foi tentar a vida nos Estados Unidos. E uma coisa que eu falo, por mais que seja ilegal essa entrada nos Estados Unidos, e as pessoas não devem fazer isso, além de ser ilegal, é muito perigoso, muitos brasileiros fazem isso em busca de uma vida melhor. É pra isso que eu olho. São brasileiros que vão em busca de uma vida melhor num outro país, num país que oferece condições melhores pras pessoas, mesmo pras pessoas que estão lá de forma irregular. Olha que interessante. A pessoa não tem nem documentação direito, mas consegue ter uma vida melhor do que tem aqui. Então, são pessoas que vão para os Estados Unidos, e o desespero é tamanho que a pessoa está passando maus bocados aqui, ela fala, entre passar maus bocados aqui e lá, a pessoa vai pra lá. Então, é errado, não recomendamos, condenamos isso, não faça isso, é perigoso demais. É ilegal, é irregular, é um crime, inclusive, porque se a pessoa pega, ela vai presa. Só que, acima de tudo, é extremamente perigoso essa caminhada pelo deserto mexicano, até a chegada aos Estados Unidos. É um negócio assustador. Não, e você viu que ele foi trabalhar em uma obra, né? Foi trabalho, fui ser pedreiro. Com um primo em Atlanta, depois foi cantar em bares, aí ele resolveu voltar e continuar a música aqui. Não é legal ficar clandestino no lugar, né, gente? E outra coisa, agora imagina você caminhar 27 dias. Não é fácil, não. É um negócio muito sério, hein? É. Emagreceu quantos quilos? 15 quilos. 15 quilos em 26 dias, e ele relata que as pessoas eram deixadas pra trás. São deixadas mesmo, quando tem aquela travessia, inclusive a travessia nos rios, nas corredeiras. Ficar, ficou, morreu, morreu, vai preso, já era. Imagina a mãe recebendo ligação dos coiotes lá. Ah, é verdade. Ela é extorquida. Os responsáveis, né, pra fazer a travessia ilegal, pedindo dinheiro. Imagina o que ela não pensou. Se eu não der o dinheiro, vão matar meu filho, vão fazer alguma coisa com meu filho, sei lá o quê. Olha, eu posso contar uma história rapidinho pra vocês, um assunto sério. Assunto sério. Eu trabalhei numa TV japonesa, numa TV brasileira no Japão, né? A IPC TV, que é uma retransmissora da Globo no Japão. E eu fazia um programa, apresentava um programa, chamava Alerta Total, pra brasileiros que moram no Japão. Porque a comunidade brasileira diminuiu bastante, mas já foi muito grande, muito forte. Você morou no Japão? Não, fui ao Japão. Fui ao Japão. Ah, tá. Mas não morei lá. Mas fiz esse trabalho pra essa TV que transmitia lá no Japão. E, sabe o que acontecia? Uma quadrilha especializada... Presta atenção nessa história que é interessante. A quadrilha especializada em crimes com um grupo da quadrilha... Uma parte da quadrilha no Brasil, uma parte da quadrilha no Japão. Então, faz de conta, Fabiola, você mudou pro Japão com o seu marido. Meu marido é o Lombo. Isso. Aí você vai trabalhar numa montadora. Você trabalha numa montadora em Kusatsu, que era uma cidade que eu fui lá. E aí você arrumou emprego numa outra montadora de veículos em Oizumi, uma outra cidade. Correto? Na época que eu fazia esse programa, não tinha negócio de celular, nada. A pessoa... A quadrilha lá no Japão percebia que você ia ser transferida. Quando você saía dessa cidade pra ir pra outra, a quadrilha acionava a quadrilha no Brasil. O pessoal aqui do Brasil ligava pra tua casa, pra tua mãe. E falava assim, oi, tudo bem? Você é parente da Fabiola? Olha, a Fabiola sofreu um acidente aqui, ela tá num hospital público, mas o negócio dela é sério. E a gente precisa de dinheiro pra colocá-la num hospital particular. O que a tua mãe faz? Arruma o dinheiro, né? Na hora, na hora. Transferia o dinheiro. Dois, três dias depois, a pessoa tava estabelecida na cidade. Pegava o telefone e ligava. Mãe, mudei, vou ganhar mais. Tinha uns brasileiros que ganharam muito dinheiro no Japão, trabalhando no Japão. E que mandavam dinheiro pra casa. Mandavam dinheiro pra casa. Essa quadrilha agia assim. Então, essa quadrilha que fez isso com a mãe do Cauã, mesma coisa. Aproveitava que ele estava incomunicável no deserto, andando pra entrar nos Estados Unidos, ligava pra família dele aqui e falava, olha, teve um problema lá, ele foi pego pela polícia, tá preso. E aí é o seguinte, ele vai ficar preso lá nos Estados Unidos. Se você não mandar cinco mil reais pra minha conta, ele vai ficar preso. Nossa, gente, que horror, né?